Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui do site GFX Total. Hoje eu vou passar uma dica muito importante para você que quer melhorar o seu fluxo de modelagem dentro do 3ds Max. E essa dica que eu vou passar para vocês é sobre os atalhos dos sub-objetos. Você já pensou quanto tempo que você gasta simplesmente acessando os sub-objetos do painel lateral? Na prática, para a gente poder acessar os sub-objetos, nós devemos adicionar qualquer objeto à nossa cena. Então vamos para isso adicionar aqui um painel create, vamos aqui no sub-objeto do tipo teapot para usar como exemplo. E nessa teapot eu tenho que converter ela como editable poly para que eu possa ter acesso aos sub-objetos. Quais são esses sub-objetos, Daniel? Os sub-objetos são vertex, edge, border, polygon e finalmente element. Então nós temos 5 sub-objetos principais dos nossos modelos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então para poder acessar o sub-objeto da teapot é clicar com o botão direito do mouse, converter essa teapot como editable poly e agora no painel lateral eu tenho acesso aos sub-objetos. Digamos que eu queira editar aqui o bico dessa chaleira. Então eu vou pegar aqui o elemento desse bico e vou jogar aqui para o lado. Agora eu quero editar a tampa dessa chaleira. Então eu vou pegar o sub-objeto do tipo vertex, seleciono aqui os vertex e puxo para o alto. Agora eu quero editar o corpo dessa chaleira. Vou pegar aqui o sub-objeto polygon, através da seleção vamos fazer um ground e eu vou editar aqui. Então vamos tirar a seleção aqui do bico e vou mover para baixo. Então veja que eu acessei os sub-objetos do meu modelo. A forma mais rápida que se tem de fazer isso é através dos atalhos 1, 2, 3, 4, 5 do seu teclado. Esses atalhos que eu estou me referindo são os atalhos de números que estão acima da tecla W. Então toda vez que você clicar sobre o botão 1, você vai acionar aqui o sub-objeto vertex de forma dinâmica. Toda vez que você clicar sobre o botão 2, você vai selecionar o sub-objeto do tipo add. Botão 3 vai selecionar as bordas, botão 4 vai selecionar os polígonos e botão 5 você vai selecionar elementos. Mas e agora, para que então serve essa seleção de sub-objetos? Como você acabou de ver, nós conseguimos acionar de forma muito rápida e ágil todos os sub-objetos aqui. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou selecionando aqui todos os sub-objetos de uma maneira bem dinâmica. Agora se eu quiser sair da edição dos meus sub-objetos, por exemplo, eu estou em polígon, basta clicar novamente o botão 4 que pertence ao sub-objeto polígon e nós saímos da edição e podemos movimentar o objeto. Gostou dessa dica? Deixe o seu like aí, deixe o seu gostei no vídeo, compartilhe com seus amigos e eu espero você na próxima dica rápida aqui no site GFX Total.